Oi pessoal, meus amores, tudo bem? Oi Gabi! Pela quinta? Sexta vez. Quinta, sexta vez. Estamos em... Olimpia! Mas dessa vez é um vídeo diferente. Porque eu sou uma ursa. Não é bem por isso né Gabi, mas pode ser também, ela tem uma ursinha aqui. Mas dessa vez nós não vamos ao Enjoy. Quem acompanha aqui o nosso canal, nós mudamos. Quem acompanha o nosso canal sabe que nós viemos para a Olimpia e ficamos, se eu não me engano, quatro vezes aqui no Enjoy. Hoje a gente vai para Hot Beach. Então a gente vai para o hotel do Parque Aquático. E eu estou muito ansiosa para esse novo mundo. Isso mesmo, faltam para nós 15 minutinhos para a gente chegar. Então esse vídeo eu vou mostrar para vocês como que é o hotel do Hot Beach. Já tem um vídeo no nosso canal, eu vou deixar aqui nos cards, do Parque Aquático. Mas como nós não viemos ainda nesse hotel, então eu vou mostrar tudo para vocês. Como é que é o quarto, como é que é a comida, tá bom? É diferente, é diferente. É diferente. Assim espero. É, com certeza. E vou mostrar tudo para vocês, espero que vocês gostem. Então já deixa o seu like, aperta o sininho e... Bora nessa! Vou filmar para vocês a entrada. Então aqui a gente fez o check-in. Confesso que nós ficamos muito tempo para fazer o check-in. Estava muito cheio. Acredito eu por ser época de... De férias, né? Então realmente estava bem cheio. Então eu tenho um hallzinho aqui. Tem loja. Loja de maiô, biquíni. Algumas coisas que... Se você esqueceu, né? Compra. Mas assim, eu vou te falar que é caro. É bem caro. Ali é um salão de jogos. Fica muito cheio à noite. Olha essa mesa, gente. Coisa linda. Linda, né? Nem sei se é mesa. Acho que é mais um enfeite. Agora a Gabi e o papai estão aqui para tirar foto na árvore de Natal. Vou tirar. Vou descer aqui. Aqui, ó. É a parte da piscina. Vou filmar agora de manhã para vocês. Ali é um negócio de simulador. Vou mostrar para vocês também mais de perto. Estão aqui os elevadores chegando. Vou mostrar um pouco a piscina. Ó. Tem uma parte aqui. Ó. Piscina. Tem uma parte aqui que é coberta. A piscina é quente, tá, pessoal? Como tudo aqui em Olímpia. Mas é uma piscina bonita. Uma piscina até grande. Não é pequenininha, não. Sem ter as recriações, né? Na beira da piscina. Ali tem um bar molhado. E do outro lado também tem um bar molhado. E aqui, do outro lado, onde tem aquelas tendas vermelhas, laranjas, sei lá, e amarelas. Já é o parque aquático. Então, ali a gente tem uma passagem do parque aquático. Deixa eu ver se eu consigo chegar lá. Ó. Tem umas catracas ali. Deixa eu mostrar para vocês. Tem uma área aqui de descanso. E aqui, ó. Tem um parquinho aqui. A Gabi não viu. Vou chamar ela para vir aqui. Brincar um pouquinho. E aqui é a passagem para o parque. Está vendo? Daqui a pouco a gente vai no parque. Bem grande o brinquedão também aqui. E ali no fundo, ó. Tem um mapa. Olha que legal. Do parque. Legal, né? Pessoal, tudo bem? Vou mostrar para vocês agora o quarto que a gente está. É o quarto que fica no nono andar. Olha como é que é o hotel. Tem esse vão no meio. Está vendo? Agora eu vou entrar aqui no parque para mostrar para vocês como é o quarto. Então, o quarto... Oi, gente. Oi, tudo bem? Oi, papai. Tudo bem? A gente entra no quarto e logo tem um... Tipo um closet, né? Então, tem um lavabo aqui. Um guarda-roupa bem legal. Um armário muito bacana. A Gabi pulando. Um espelho. E aqui, um banheiro. Super chique. Um banheiro bem legal. Até fricô. Não, o fricô foi a mamãe que comprou. Aqui é um armário. Quer dizer, uma pia. E aqui tem um nicho para guardar. Ah, uma observação, pessoal. Se vocês puderem... Olha, tem uma porta. Vocês tragam o shampoo e o condicionador de vocês. Porque ele é dois em um aqui. E o cabelo fica uma inhaca. Principalmente depois do cloro. Aí aqui, ó. Duas camas queen. Duas camas gigantes. Desculpa. Sozinho. Cama queen. O papai vai dormir sozinho. E uma e eu vou dormir com a Gabi na outra. Televisão. Aí tem uma bancadinha aqui com... Um telefone, né? Cesto de roupa suja. Sim, telefone. E aqui, uma varandinha. Que a gente consegue ver a cidade. Uma parte da cidade. Pelo menos inteira. E lá no fundo, esse prédiozinho aqui, ó. Esse aqui, ó. É o Enjoy. Onde a gente sempre ficou. Então, dessa vez, a gente mudou. Aquele amarelo aqui, ó. É o mercado. Qual é o nome do mercado? É... Proença. 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 Isso. Proença. Proença, né? Proença. Então, pessoal. É isso. É o ar-condicionado. O quarto é muito, muito agradável. Muito agradável. Muito... É uma graça o quarto. Bem arrumado. O hotel é lindo. Só que preparem-se. Preparem-se pro shampoo. Preparem-se também com o problema de água que nós tivemos aqui. Tá pingando. A gente quase não conseguiu tomar banho de pouquinho água, mas ele já tá vindo aqui pra resolver. Secador de cabelo, pra quem gosta de secar o cabelo. E vou mostrar pra vocês mais do hotel daqui a pouquinho. Pessoal, aqui a gente tá vindo pro café da manhã. A primeira manhã nossa. Ó. Deixa eu mostrar aqui. Ó aí, Gabi. Tem salsicha. Tem pão de queijo. Tem bastante coisa. Ó, salsicha com molho. Você prefere com molho ou sem molho? Com molho. Molho do tomate? Olha que pão lindo, Gabi. Colorido. Ah, você quer? Não. Aí aqui, ó. Tem a mesa de frios. E salada. Iogurte. Iogurte. Tem bolo. Hã? Olha a quantidade de suco. Iogurte. Nossa, gente. Tem muita coisa, hein? São duas ilhas iguais, Gabi. De comida. Pra se tiver cheio. Né? Um lugar bem grande. Vamos pegar a comida? Vamos. Firmar o lugar que eu mais tenho vontade de ir nas férias. Que é a academia. Nem pensar. Nem pensar. Pessoal, aqui é um complexo do Hot Beach, né? Tem até a plaquinha ali. Mas esse prédio aqui, ó. Chama Hot Beach Suites. São normalmente de proprietários. Oi, Gabi. Que alugam os seus apartamentos. Aquele esquema de propriedade compartilhada. E nós estamos aqui, ó. Que é o Hot Beach Resort. Que é um quarto só. Com cama e banheiro. Então, aqui, falaram que cabem até oito pessoas. E são apartamentos mesmo. Com cozinha, com sala. O nosso não. O nosso, vocês viram, é só quarto. Aqui é o Hot Beach. A gente tá indo na Vila Guarani. Pessoal, aqui, ó. É a Vila Guarani. E eu vou mostrar pra vocês também como é que é a noite. É que tava muito cheio. Então, eu achei melhor também mostrar de manhã. Então, ó. Tem loja de coisas de praia. Tem pizza. Pizzaria, não. Sorveteria. Pizzaria. Lugar de sandália. Aí, aqui, ó. Tem o palco, onde tem show. Ontem foi o show. Foi show de... Sertaneiro. Bagode. A mamãe gostou. Porque ela é pão de... Aí, tinha... Tocou também umas músicas de axé. A farmácia ainda não tá pronta. A gente precisava dela. Olha o tamanho desse brinquedo. Gigante, né? Vamos dar uma olhada ali, mais de perto. Porque ontem eu não consegui filmar. Aqui, ó. Tem um barzinho aqui dentro. Ali é de vinhos, bebidas, açaí. Já chego lá. Tô partindo. Um brinquedão aqui. Sempre que você vê esse brinquedão... Aqui, ó. Qual que é esse colgadorzão? A gente vai hoje à noite, Gabi? Ah... Olha que legal, gente. Muito, muito, muito legal. Olha aquele negócio vermelho. É tipo um negócio de escalar, tá vendo? Sim, aí tem um colgador super gigante. Olha aquele que parece uma minhoca. É. Nossa, Gabi, muito legal. Muito, enorme. É lindo, né? Pessoal, olha o que eu achei aqui, ó. Muito legal. Uhul! Nós, mano! Nós, mano! Aqui, ó. E tem um escorregador ali também, ó. Tá voando a sé. Tá voando a sé. O quê? Cachorro quente, chope, porção. Ali tem um escorregador que fica na areia. Estacionamento. Ó, tem muita coisa. É uma vila mesmo. Mas é um lugar muito agradável. É, faz parte do complexo do Hot Beach. Então eu acredito que seja pras pessoas que estejam aqui. Não aberto ao... Ao público. Gente, a gente vai no parque aquático. Vamos agora, então, Gabi? Sim. A gente vai subir, a gente vai subir, largar nossas coisas lá, escovar dente, pegar, passar protetor solar, pegar nossa bolsa e partiu. Parque aquático! Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ó, esse aqui é o hotel que nós estamos. Bem bonito. Lindo. Tá gostando, Gabi? Sim. Tá muito legal aqui, né? Muito bonito, muito chique. Não gosta de dormir no hotel. Não gosta de dormir no hotel? O que quer aproveitar, né? Então bora aproveitar, galera. Pessoal, vou mostrar aqui como é que é o salão de jogos. Tá bem movimentado agora a noite. Gente, olha que legal o elevador. É um elevador panorâmico, ó. Lá em cima. Muito legal, né? Pessoal, aqui, ó, são quatro elevadores de um lado e quatro elevadores de outro. São oito elevadores. Então é impossível ficar a gente esperando aqui no hall. Não tenho o que falar de beleza. O hotel é muito lindo. Deixa eu filmar pra vocês aqui, ó. Tem uma área, que é uma área tipo gamer. Aí tem um simulador aqui, ó. Olha que legal. Olha que demais, ó. Imagina. No meu canal, a diversão é tão legal, não tem igual. Bora nessa se divertir, não dá pra não sorrir.